É mais do que bizarro e tem até que tomar cuidado com aquilo que a gente pode falar aqui, né? Mas vamos lá, em primeiro lugar, bem-vinda a Bruna Frascola, acompanho os textos dela, é um prazer tê-la no programa, ela me parece sempre muito irreverente e independente, né? Então ela faz as análises muito bem feitas, na minha opinião, e eu gosto muito disso. E nesse caso não foi diferente, né? A analogia, inclusive, com a história do Brizola é muito pertinente. Eu vivi 38 anos da minha vida no Rio de Janeiro, até me mudar para os Estados Unidos e vivi isso na pele, né? O Estado entregue à bandidagem que é justamente, e não por acaso, onde a esquerda caviar se cria. Onde a Heloísa Helena teve mais votos em termos relativos no Brasil. É uma escolha de Sofia sempre, você tem que ir com o Freixo ou com o Crivella, né? Então, por quê? Porque a esquerda caviar se faz no Rio de Janeiro. E aí a gente tem que tentar entender essa história, até da decisão do Fachin, dentro desse contexto. Desde os... e a gente já falou muito isso aqui em programas passados, né? Desde o Oiticica, né? Aquelas coisas do... o bandido é herói, essa coisa meio pós-revolucionária, que glamouriza o crime, principalmente o traficante, né? Isso tá enraizado no pensamento da esquerda brasileira, não tem dúvida. O Comando Vermelho não tem esse nome à toa, e por aí vai, né? As Farc não são defendidas pelo Foro de São Paulo por acaso. Então, existe um elo evidente entre tráfico de drogas, bandidagem, marginalidade e partidos de extrema esquerda. E aí, quem é o Fachin? O Fachin, ele é um companheiro de movimento. Ele é um cara que fez campanha pra Dilma Rousseff, ele é um cara que era ligado ao MST, que é exatamente esse braço invasor no meio rural dessa esquerda revolucionária marxista, entre aspas. Pelo menos usa o pretexto disso, o Fiúza não tá aqui hoje pra gente ter esse velho... nosso velho debate. Mas, assim, eu não consigo olhar pra esse duplo padrão que você até aponta na pergunta em relação à diferença quando o assunto é miliciano, né? Olha o Marcelo Freixo enchendo a boca todo o tweet dele pra falar dos milicianos, dos milicianos. E é um cara que passa pano pra traficante. É um cara que fala em dose segura de crack. É um negócio muito escancarado. É muito escancarado. Então, a Márcia Tiburi, filósofa do PT, entende a lógica do assalto. Mas aí, se for alguém ligado a paramilitares, à direita, mal e porcamente considerada direita aqui, já puxando a orelha que eu já puxei do Paulo Pozonoff na interdição dele, chamar de conservador, islã, fundamentalista e tudo mais, isso é um erro muito comum. Mas eu entendo o que tá por trás. Sabe por quê? Porque na Colômbia, o Álvaro Uribe, linha dura, que encarou as Farc, ele tinha lá a coisa de denúncia em relação a paramilitares. A milícia nasce como uma tentativa de ex-policiais e tudo mais resgatarem a ordem e tirar o domínio do traficante. Então, de certa forma, tá certo até aí. O problema é que quando você instaura um poder paralelo, é que nem o despotismo esclarecido. Isso não é sustentável, porque ali você já está no crime também, criou um poder paralelo, o poder corrompe. Então, esses milicianos vão também começar a exigir impostos informais para poder operar comércio lícito, desde o botijão de cais até o salão. Então, é óbvio que vai substituir o papel que os traficantes exercem nas comunidades. Mas, muitas vezes, tentando expulsar a droga. E aí vai ter gente que vai ver como uma coisa dos males o menor. Então, eu entendo a crítica quando alguém fala nesse sentido. É uma coisa meio associada a uma turma de direita. Mas não é verdade. A direita mesmo prega o Estado Democrático de Direito, o império das leis, a igualdade de todos perante as leis e não os estados paralelos. Mas, assim, parece implicância, Joanes, quando eu falo assim, pode procurar que a impressão digital da esquerda está em todas as cenas do crime. Criaram fortalezas do crime, com armas pesadas, glamorizando o bandido, o traficante, impedindo a ação da polícia, demonizando a polícia como fascista. E aí, depois que a coisa degringola para um Estado de guerra civil, um Estado caótico, há até quase uma demanda popular por alguma ordem. Então, de novo, tem que olhar para onde escorregou e não para onde caiu. Para onde caiu, a gente sabe. Olha aí. Olha o Rio de Janeiro. Agora, onde é que a gente escorregou? A gente escorregou com a esquerda fazendo todo esse trabalho cultural e desgaçamento institucional e de valores. E aí, podemos ir adiante. Família sob ataque, religião, que muitas vezes nessas comunidades a discussão ali é o pastor ou o traficante. O jovem vai ter a influência de um ou de outro. Então, enfraquecendo as religiões, a esquerda está em todas as cenas do crime. E aí, depois, você gera uma reação. Toda ação tem uma reação. De novo, você cria um Estado de anomia e você não quer que as pessoas clamem por algum tipo de salvador da pátria? Alguém que coloque ordem naquilo, custa o que custar? De novo, é o caso da Colômbia. O Álvaro Uribe é um cara linha dura. E, meu amigo, você acha que vai ser o quê? O Amoedo, que vai colocar a ordem num país dominado pelas Farc, é uma piada de mau gosto. Então, assim, eu quero olhar para onde escorregamos. Para onde escorregamos é que é importante olhar, Jorge.